O tempo insiste Me cobra surpreso Das coisas que ontem A vida me deu Não sabe que a vida Se mostra seu modo Do jeito mais simples Que a alma aprendeu Me basta um silêncio Vai no pedinho 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 Meu olhos de agora Meu tempo é de hoje e pra sempre me leva No tranco do bairro de cada manhã Pois tomo meus pontos E se aprendendo amanhã E se aprendendo amanhã